O meu tio, ele deixou gravar Não abre a boca, não abre a boca Vamos pular, a gente vai pular Ó tia, vou correr e vai pular Que delícia Quer pular junto comigo, com a câmera? Tá gravando Vá Você tem que ir, vai, vai Espera aí, senta ali, senta ali, vai, vem, vem Aí, ó Vai, bate o braço, bate o braço Bate, bate, isso Bate, bate, bate o braço, isso Bate o braço, isso Vem, come